E se você pudesse ter um banho de hotel na sua casa, não seria nada mal, não é mesmo? Nós pensamos nisso e lançamos um novo aquecedor de água Comeco, para que você possa ter mais conforto na hora do seu banho. Disponíveis nos modelos de 15 ou 20 litros, são ideais para você que tem casa pequena, mas não abre mão dos pequenos prazeres da vida. Você também pode escolher os materiais do seu aquecedor. Além do tradicional branco, a Comeco inovou e lançou os únicos aquecedores a gás de inox do mercado. Todos os modelos foram pensados para lhe oferecer comodidade e contam com controle digital, rapidez no aquecimento e indicação real da temperatura da água. Para ter um banho quente de qualidade que caiba no seu bolso, escolha o novo aquecedor de água digital 15 ou 20 litros Comeco. É mais praticidade, flexibilidade e conforto. É Comeco!